Oi, hambúrguerões. Eu sou a Paula. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores. Mais um viralizô do babado mesmo. Esse é do babado, né? É, precisou de reserva com quase dois dias de antecedência. Foi mesmo? Caracas. A gente chegou no Lúdico, que tá super falado. Inclusive, eu perguntei pra galera de São Paulo. Eles falaram que não consegui ir ainda. E a gente conseguiu, hein. É. Inclusive, é um dos viralizôs mais pedidos por você. Porque aqui é tudo muito lindo, tudo instagramável, tudo lúdico. Mas e a comida, né? A gente vai descobrir. Chama esse Mr. M, né? Mr. M sabe. Mr. M revela. A gente encontrou um seguidor lá embaixo. Olha ele ali, ó. O Ed. O Ed. O Ed. A gente quer mandar um beijo pra esposa dele, tá, gente? Pro Ed também. A gente tem que tirar foto com ele. Muito doido, gente, aqui. Aqui tem uns negócios... Tipo, focinho de porco não é tomada. É assim aqui, ó. Achei maneiro. Aí, legal que a lâmpada tá ligada aqui mesmo. É. O Paulo tava pensando que era temático de Alice no País das Maravilhas. Mas não é... É tudo meio doidão mesmo, sabe? É tudo. Tem várias salas. Cada sala meio que com o seu tema, mas é meio assim, é tudo misturadão. Aqui é doces, ó. Tem boca com M&M's. Gummy bear. Gummy bear, maçã do amor. Aí cada parte é uma coisa, sabe? Tá aberto. Caraca, é gelado mesmo. Ai, o banheiro é frigorífico? É um banheiro frigorífico gelado. Ah, ele é tipo uma geladeira e você entra e ainda tá gelado dentro da banheira. Caraca, muito maneiro! E olha só, tem até Superbonder dentro da geladeira. Que engraçado. Superbonder, feijão, pensei que era sorvete. É um mote de sorvete com feijão. Caraca, interessante, né? É. A minha dúvida era a seguinte, se aqui era meio vagabundo ou não. Mas ainda vou conversar sobre isso com vocês, porque vamos explorar mais. Saímos da geladeira. Saímos da geladeira. Tem ali um lugar pra tirar uma foto com o nome atrás, super bonito. Que eu já tirei. Aqui é uma área meio de circo, tá vendo? Escadas derretidas. Nossa, tem um dinossauro. É tipo a batata frita jurássica. Tanto lugar pra gente ficar num restaurante, vai ficar logo aonde, né? Debaixo da lagarta maconheira. A Alice do País das Maravilhas, que já não tem uma experiência muito boa com a Alice, né? Aqui não é a Alice em País das Maravilhas? É assim? Não, é tudo misturado. Olha lá, o gato. O gato. Aqui, ó, o coelho. Mas eu acho que não é só a Alice. É um monte de coisa. É, um monte de coisa. Olha, tem uma lagarta da erva aqui. Cara, essa lagarta, ela é muito feia. Você já viu a cara dela? Ela é muito estranha, cara. Ela tem uns dentes meio de zumbi ressecado. Não, nada a ver, irmão. Ó, mas fala... Ó, isso aqui é da Alice, ó. Esse Drink Me aqui, ó. Aquela portinha também é da Alice. O gato é da Alice. Aquele braço lá saindo da janela, acho que é da Alice também. Cara, tem um esqueleto de pincher ali atrás de você, ó. Caraca, pior que parecimento, tadinho. Mas não é não, por causa da orelhinha. Mano, você não sabe. É esqueleto, não tem orelha direito. Tem uma planta... Ah, não tem sim, tem orelha. Olha aqui, ó. A planta carnívoro aqui. E eu falei que aqui tem um pedaço que é muito a casa da minha avó. Mostra ali a casa da minha avó. Até o abajur é igual da tua avó. Abajur, aquele negócio de rádio ali. O que é gravador, não era? É um toca-fita, né? O gravador toca-fita. Agora gravador é isso? Grava e toca também. Tem um alto-falante ali, ó. Temos um leão tomando banho. Maneiro, né? É, deve ser o leão do Mágico de hoje, né? Cara, Paulo conhece esses contos todos. Paulo... O Mágico de hoje, cara. Eu sei, tem homem de lado e tal, mas esses negócios não... Tem um psíquico, negócio de atirar faca. Tem... Ah, tá escrito circo ali, ó. Na água do Mágico, tem um coelho maluco saindo. Claro que tem que ter, né, as paredes instagramadas. É uma coisa muito inusitada, gente. Não tá acostumado a gravar com esse tipo de coisa na mesa. Então, a gente tá se entendendo agora como é que faz pra isso aparecer pra vocês? Como aparece pra gente? É, qual é o nome desse gatinho aí? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Por que que aparece que não é? Porque ele parece um ovo em cima, não parece um ovo? É uma batata frita com o ovo por cima. Mas parece que é um ovo, mas não é. Parece, mas não é. É batata frita, gente, com gema de cheddar e espuma de fundi de queijo. Custa R$38,50. A última coisa que eu comi que parecia um ovo assim era uma sobremesa, né? O lado ali é na riso. Ah, é? E aí eu fui comer meio que achando que eu senti o gosto de uma coisa doce. Mas não é doce, não. Aqui parece um creminho de catupiry com parmesão. É. Mas não é ruim, não. Mas dá um pouco de agonia, assim, baixar com o ovo. Parece que é uma coisa e a outra, né? É. Estranha um pouquinho. Gente, a batata, ela não tá muito crocante, não. Mas não tá ruim. Poderia estar melhor. Mas a espuma de queijo, ela é gostosinha, né? Gostosinha. Ela não é bem uma espuma, é um creminho mais aerado e tal. Porque quando eu falo espuma, você imagina que é só aquela espuminha mesmo, sabe? E ela não é só espuma. Parece meio talhadinha. É, é só um creminho bem aerado. Mas a gema... O cheddar não achou tão gostosão, você achou? O cheddar é normal. É, mas tá meio frio, né? Deixa eu falar pra vocês, a gente não é muito fã de coisa temática. O nome do Padre viralizou, e aqui tá viralizado. Então a gente veio falar pra vocês que nem tudo na vida seria instagramável, né? Assim, muito legal, muito inusitável, mas a comida também tem que ser boa, né? Não é simplesmente comida ruim com preço caro, entendeu? É isso que a gente veio provar pra vocês se a comida é boa. E aí, aqui tá super viralizado em relação a isso. Lá fora, nos Estados Unidos principalmente, tem muitos restaurantes temáticos. Os temáticos lá são muitos de verdade, né? Muita gente pede pra gente gravar no Jurassic Burger, aqui em São Paulo. Na época, a gente lançou... Acho que a gente foi os primeiros a lançar o vídeo, porque a gente foi na pré-inauguração, não foi? Foi. A gente foi numa pré-inauguração, a gente veio correndo pra São Paulo gravar. Inclusive, a gente passou só acho que uma noite em São Paulo mesmo. Veio, gravou, foi embora no dia seguinte. E é engraçado, né? Achei que o vídeo ia dar vil pra caramba e nem deu tanto vil, assim. Acho que as pessoas não estavam nem sabendo direito que ele tinha aberto o restaurante, sabe? Lá é bem maneiro, né? É, e lá é o nome autorizado pela Universal. É, é tipo, oficial da Universal Studios, né? Que é o dono do Jurassic Park. Lá no Rio, quando é temático, é muito horrível, a maioria, sério. Não, sério. A pessoa bota uma fantasia com pano de abadá, né? Fala pros outros, aqui ó, temático. É tipo, bota o papel de parede, dá cor do negócio. A gente tem vídeo de um temático lá de super-herói do Rio que a tartaruga ninja quase deu um chute na cara dele. Não, mas lá ainda era bonitinho. Só que lá era meio zoneado, mas era bonitinho. A tartaruga ninja era engraçada, a fantasia. É, era bonitinho. Você falou que ela tinha uns dentões. Não sei. Mas assim, a gente entrou no clima de que era engraçado e tal, que não era uma coisa extremamente bem feita. Mas acontece muito lá no Rio, assim, ah, restaurante temático, você chega só um papel de parede. É, aquele da Alice Faz das Maravilhas foi meio decepcionante, né? Não, tem piores que aquele. E a comida também, geralmente, lá não é muito boa na temática. A pessoa foca demais no tema e esquece que a comida também tem que ser boa. Será que os gringos gostam? Porque lá tem bastante, né? É, lá fora tem muitos restaurantes de temática, principalmente aquela região ali de Orlando. É, é, é. Vamos perguntar pra eles? Bora. Have you ever been to a teen restaurant? Jurassic Burger. Jurassic Park Burger. Yes. Oh, like a theme, a theme restaurant. Yeah. No, I've never been. There was one food with, ah... There was... Tobogã, como é que é o nome Tobogã, gente, em inglês? How do you call that? Waterslide. What? A slide. Wow. There was some, ah, like... Potato pop. They like the potato pop. Wow. But, but, it's not good. No, no, no. Not good. No good. It's not tasty. The food is not good, okay. But, but not good. Wow. No, I have never had that experience. I've been to a mystery dinner theater. I took my wife there years ago. It's, um... You know, I took it there for her birthday. Where they, you enter in and they give you, like, a script. Como vocês viram, os gringos também têm um pé atrás com o negócio do temático. E todo mundo me fala, Juliana, o inglês precisa já saber inglês. Gente, o inglês, ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser real. Você tem que saber se comunicar, isso. A Juliana era super insegura quando a gente viajava de se virar, fazer as coisas sozinho, e eu falava pra ela, cara, você sabe falar inglês. O seu inglês não precisa ser perfeito pra você se comunicar. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Tá rolando promoção especial? Tá rolando promoção. Tanto nas aulas individuais, quanto nas aulas em grupo. Tem planos a partir de R$68,00 de mensagem pra uma hora de aula por semana, tá? E é muito legal, essas aulas em grupo são super maneiras. Dá pra fazer eu e o Paulo, não todo mundo junto no mesmo computador. Eu no meu computador e o Paulo, a gente marca junto. E é muito divertido. Não deixa pra depois, porque eu sei que você prometeu que esse ano você falar inglês é até agora, meu filho. Nada, né? E pra aproveitar essa promoção, ó, o link tá na descrição do vídeo. Não, deixa pra depois. Agora vamos pedir o próximo prato? Vamos que essa batata já foi legal pra saber o próximo. O link, vamos abrir. Thank you. Boa tempo, tá ouvindo? Boa tempo, tá ouvindo? Bom, eu acredito que você já deve ter ouvido ali, né? Aham, a gente ouviu o que é isso aí. Oi, gente. Cara, as paradas são muito grandes. Eu vou falar daqui, as coisas são muito grandes. Tipo assim, se você for pedir... É até bom falar isso, por exemplo, estar numa mesa, que é um de frente pro outro. A gente fez assim pra conseguir filmar pra vocês. Se você pedir, tipo, quatro pessoas pedirem cada um um negócio, tipo, pedir quatro entradas de uma vez, três, não vai caber na mesa. Porque, na verdade, todos os pratos, eles vêm... Em alguma coisa muito gigantesca. Em alguma coisa muito gigantesca, entendeu? Esse aqui eu vou ter que fazer com a outra câmera, pra vocês entenderem. Eu vou puxar aqui, tô muito medo de cair. E aí, ele explicou o funcionamento. Tá vindo mais um ali pra outra mesa, ó. São muitos toboganes. São um, dois, três, quatro, cinco, seis bolinhos. Seis bolinhas. O que eles têm? O nome dele é Tobogã da Felicidade Catupiry. E aí, vem seis bolinhos de costela cremosa desfiada e uma piscininha de catupiry embaixo. Será que é que eu já tive? É, ué. Aqui, gente, o negócio é cheio das instruções, entendeu? Porque parece que o tobogã é muito radical e as bolinhas pulam pra fora. Então eles avisaram pra não ir tirando, pra não cair a bolinha lá de cima e não pegar muito impulso. Tipo, eu tenho que tirar uma por uma. Mas eu já reparei que mesmo assim, umas caem pra fora. Não, eu tô aqui. Qualquer coisa eu pego no gol. Ó, cerca aqui, cerca aqui. Ele saiu pra fora. A ideia era que ela terminasse dentro da piscininha de catupiry, entendeu? Peguei aqui uma bolinha pra minha princesa. Tem queijo dentro também, né? Então além da costela desfiada, ainda tem um queijinho derretido dentro. Parece uma coxinha. Assim, tá meio gordurosinho, tá vendo, por fora. O xalô... Olha isso! Amor, você tá atrás do tobogã, você tem que... O sabor não tá ruim, não. Tá bom. Vou dar aqui mais uma chuchada no catupiry. Apesar de estar encharcadinho de óleo, até que tá focado. O gosto do sabor é bom. O gosto é muito bom e o catupiry é muito bom também. Vamos tirar mais uma? Vamos! Uma bolinha dessa, 300 reais, caiu no chão. E olha que eu cerquei aqui, hein, pra ver se... Meu Deus, perdemos um soldado. Ai, quase que eu perco a câmera agora também. Vamos lá, mais uma. Eu tô com medo. É aqui que ela tá pulando pra fora, ó. Vou cercar já aqui, ó. Ah, meu Deus! Peguei, peguei, peguei! Consegui pegar! Por isso que a moça que tava aqui do lado saiu. Então agora ela falou assim, vou ficar do lado, se abaixar de mim. Essa bolinha vai acabar caindo no meu colo. Gente, olha só. Ó, gente, o preço, R$45,50 esse negócio todo aqui, tá? Então vamos calcular quanto de prejuízo a gente já tomou. Vamos lá, R$45,50. Caiu a de peixe no meu cabelo. Divididos por seis. Já foi R$7,58 de prejuízo na da bolinha que caiu no chão. Pronto? Pronto pra ver a aventura? Ai, caiu no chão! Vamos ler nos rios viralizados se alguém já perdeu a bolinha. Eu tenho certeza que alguém já perdeu. Porque eu tava aqui cercando e ainda assim caiu. Imagina se não estivesse cercando. Deixa eu ler as mensagens. A pessoa falou no rio viralizado. Eu fui e fiquei decepcionado. Tudo caro. As decorações se salvam por pouco. Não recomendo. Se é pra tirar foto, não vale. Eu acho que, na verdade, vale pra tirar foto. Eu sou o contrário. Entendeu? Até agora. Eu acho que assim, tem lugar que a gente vai só pra se divertir. Tem lugar que a gente vai pra comer bem. Aqui ainda não decidi onde que ele tá, entendeu? Vamos lá, vamos pra aventura. Tô com maior medo, cara. Sério, é muito perigoso isso. Tem que ser... Tá esperto, hein? Ai, meu Deus! Já tava esperto, peguei. Senão ia mais um pro chão. Gente, é viver perigosamente pra comer esse bolinho. Será que alguém já perdeu todos? No final, né? Pô, todos é sacanagem, né? No final, a pessoa pegou com a mão o último. Tipo, no final, a pessoa assim, ah, não, não vou perder, não. Aí pega por cima. Mas o bolinho tá gostoso. Então, gente... Esse daqui é uma coxinha de joelho de porco, mas na massa de pastel, tá vendo? Por isso que ele tem esse formatinho assim, e é frito também. Entendeu? Então a diferença é massa de pastel. E aí vem com... Vinagrete e mostarda. Um vinagrete de pimenta, biquinho e mostarda. Custa R$45,50. R$45,50. Vou pegar já a coxinha aqui. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aquele do tobogã que caiu a bolinha pra fora, eles viram que tinha caído, vieram e trouxeram mais uma pra gente, pra repor, tá? Então, se acontecer com você, pede pra eles... Fala que vem no vídeo. Pede pra eles que eles devem trazer pra vocês também, tá bom? Mas também não vai deixar cair de propósito, que é sacanagem. É, ué. Mas o meu tá muito gorduroso, sendo sincera. É porque pastel já é uma coisa gordurosa, né? Não, tá muito gorduroso mesmo. Eu peguei um nervinho aqui. Deixa eu ver. É que joelho de porco é pouco. Tá cheio de cartilagem, né? O meu também. Às vezes foi o azar do pedaço que eu peguei. O seu somenteinho? Eu tinha. Esse pedaço aqui tá melhorzinho, que não tinha a cartilagem. Mas não achei tão gostoso não, gente. Eu também não, não achei muito de tegueiro não. Muito gordurosão, sabe? Isso aqui não me agradou muito não. Pra mim o melhor até agora foi a bolinha, escorregadia. A bolinha também achei gostosa. Ainda bem que o casal aqui do lado, que não queria ficar perto da câmera, foi embora, que eu tô usando a mesa dele de apoio aqui. Esse daqui eu não curti muito não. Você gostou? Não. Também não. Já vamos passar pro próximo? Vamos lá. Já falou o que é a nossa coxinha de dragão, né? Então, ela não é uma coxinha de dragão. O nome é esquisitíssimo. É tipo, big butt de bull. Tipo, rabo grande de touro. Coisa mais esquisita. É uma tradução esquisita pra o rabo... rabada... coxinha de rabada, entendeu? É uma coxinha de rabada. E ela vem com uma maionese de agrião. Eu tô doido pra experimentar, porque eu gosto de agrião. Tô tirando um pouco o óleo do meu, porque o meu tá muito oleoso. Tô de dieta. Mas deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás. Você quer pegar uma? Pra vocês verem melhor, né? Tá vendo? É tão grande que não tá dando pra ver completo aqui no vídeo. E ela... Vem seis. Custa R$42,50 e vem seis unidades. Ah, tem queijo dentro, ó. Ela tá muito, muito, muito quente. Então não sei se eu vou conseguir morder agora. É boa. Gostosa, né? Acho que é melhor. Ela vem muito gordurosa. Mas o gosto dela é muito bom. Tempiro bom. Rabada boa. O negócio de agrião. Muito cremosinho, assim. Muito, muito cremoso. Vou ver com essa maionese de agrião agora. Sem a maionese, mas a maionese é boa também. A maionese é gostosa também. Achei boa a maionese. Coxinha é gostosa, gente. Coxinha tá muito gostosa. Eu achei melhor, de tudo, ele vencer o tobogã. Uhum. Pela ter um tempero mais marcante, assim, eu acho que ganhou o tobogã também. Mas o tobogã também era gostoso. É. Agora o outro eu não gostei, não. Qual era o outro? O Roda Gigante? O Roda Gigante. A gente achei muito pesado. Mas na verdade, assim, tudo tá meio pesado, porque as frituras estão muito... É tudo muito gordurosão. Não, tem meio encharcado também, né? Tinha que dar uma... Enfim, tinha que ser mais bem fritinho, eu acho. Eu vou comer outra dessa. É? É, porque é gostoso. Mas deixa eu secar também, tirar a gordura. Não dá mais um guardanapo aí. Aquele negócio de vó que eu boto no papel toalha. Ó, seca e mostra pra eles o papel, pra eles verem que a gente não tá, né, exagerando, que tá bem gorduroso mesmo. Não, pô, tá gorduroso sim. Ó, fica transparente, ó, tá vendo? Aquelas blogueiras que passam na cara e falam... Aqui, ó, viu? Não transferiu. A curiosidade do rosto, né? É, não, não transferiu, não. Pô, mas eu vou te falar, se eles passassem uma coisinha, saia tudo. É, não, não. Secasse num papelzinho, acho que eles tiram e já colocam pra servir. Deve se passasse num papelzinho, né? De repente, só deixando coisinha... É, ficou bem mais sequinho mesmo. Ó, se botasse num papelzinho... Mas acho que eles não têm nem tempo pra isso na cozinha, né? Tanto pediu. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas ficou mais sequinho. Ah, sobre o outro que veio antes, que parece uma roda gigante, eu tenho certeza que muita gente tá querendo saber. Se ele girava... Não girava. Não, ele era fixo, tá? Mas é muito bonito, mas era fixo. Não girava... A gente chamava de roda gigante pelo formato, mas ele não é uma roda gigante. Bonito o papel. Gostou, certo? Muito bom. Gente, chegou essa sobrepesa bem doida aqui, ó. Cara, eu achei a coisa mais incrível que tem aqui, né? Não, ele é incrível, mas ele é meio assim, ó. Vê se vocês vão me entender, ó. Pra quê? Não, eu quero saber... Pra quê? Pra quê alguém faz um bolo de esponja? Um bolo de esponja com espuma em cima. Com sabonete... E sabonete líquido e detergente. Olha, a Márcia Sensitiva nesse momento tá falando... Eu tô querendo saber pra quê. Que bem incrível, assim, não sei o gosto. Mas pra quê, me diz. Pô, mas a ideia daqui não é essa, né? Comer coisa maluca e ficar no meio de coisa diferente. Pera aí que eu vou... Eu achei o auge. O auge de tudo que a gente comeu aqui é essa esponja. É muito maneiro. Agora a gente tem que provar, né? Vamos ver o gosto, como é que é. 15 Pessoas Enganadas. O nome? É o nome, aquele negócio do Chaves. Ah, 15 Pessoas Enganadas. Por isso que o moço falou pra gente, 16 e 17. 16 e 17 pessoas enganadas, ele fez uma brincadeira. Achei legal. É uma esponja de laranja com calda de laranja. Sabonete de chocolate branco recheado com sorvete creme. E essa espuma é de limão. Ih, a gente tá sem talher pra comer. Ih, deixa eu pedir pra ele. Cara, tô doida pra comer esse negócio, gente. Eu tô doido, sabe pra quê? Pra pegar essa esponja inteira e morrer. Então come, vai, Paulo Henrique. Eu ia fazer depois, mas já que você insiste... Cara, olha como é maneiro ter um verde da parte dura da esponja. A mensagem que hoje mais vai ter é só eu sentir agonia. Vocês pegaram a época do Facebook que tinha um meme que era... Não, sim, só você. Apenas você. Não era? Era tipo debochando, ironicamente. Não é só você, gente. Dificilmente vai ser só você pra alguma coisa na vida, né? Agonia! Parece que tá comendo sabão, né? Mas eu tenho experiência de comer sabão, Sabi. Quando eu era criança, ficava fazendo bolinho de sabão com a boca. Ah, de cusco, né? Não, de sabão mesmo. Pegava sabão, colocava na boca... Essa parte... Ficava fazendo bolinho. Eles falaram pra gente que é tudo comestível. Então não precisa se preocupar, não. O de cima parece que é muito sabão, a espuma. Cara, o gosto, como é limão, a parte de cima fica parecendo muito sabão. É um bolo de laranja, a parte de cima... Eu odeio essa parte verde da esponja, da esponja mesmo. É agoniante. É um bolo de laranja... Mas é muito estranho. A esponja dá uma agonia assim, dá. É porque é tão bem feito o formato e a textura, que parece que você realmente tá comendo uma esponja. Aí o que é isso daqui? Sabonete líquido e detergente. Aí você acha que é uma calda de laranja, né? Uma calda de laranja, vou botar aqui em cima, ó. Coloca... acho que a ideia é essa, põe em cima. E aqui é o sabonete. O sabonete, ele é de... chocolate branco. Eu não gostei dessa calda de laranja, não. Ela parece sabão também. Vocês gostaram da calda de laranja, menina? A gente fez duas amigas aqui. Eu vou chamar elas pro canal, porque elas falam... Elas são muito honestas, elas falam... Isso aqui não é bom não, hein? Agora vamos pra esse sabonete. Caraca, o sabonete é muito doido, peraí. Isso que tá escorrido aqui é o detergente, sacanagem. Não é, é sorvete. Que é o recheio do sabonete. É, esse é um chocolate branco, que faz a casquinha. Na verdade, ele faz a caminha do sorvete. Eles devem botar o sorvete dentro desse casquinha de sabonete. E virar do avesso, entendeu? Aí o sorvete vai derretendo. Vai derretendo, vai virando como se fosse um sabão escorrendo. É aquele negócio, gente. Se você tem problema com corante, corre, sacanagem. É só esse verde aqui e é corante pra caramba. Caraca, vou te falar, é muito doido isso aqui. O chocolatinho é gostoso. E o sorvete também. O sorvete é assim mesmo. É? Eu achei um sorvete simples. Acho que vale muito mais pela experiência, pela brincadeira, do que pelo gosto em si, né? É, o chocolate é gostoso, o branco. Mas no conjunto, a sobremesa. É, no conjunto, gente, não é uma sobremesa assim. Nossa, que delícia. Não é. É uma coisa meio pra você brincar mesmo, né? É, exatamente. É uma brincadeira comestível. Mas não é assim, caraca, sobremesa é imperdível. Preciso naquele lugar comer aquele sobremesa. Não é, ó. Entendeu? Vamos pedir a ponta e a gente já diz pra vocês quanto que deu isso aqui. Já pedi uma conta, já pagamos, hein? Já tá do lado de fora. Juliana, viralizou. E aí, o que você achou do Olútico? Tá aqui nossa conta. Eu achei o seguinte, se você vier pra brincar, ser descontraído e tal, vale a pena pra isso. Agora, em relação à gastronomia, não achei grandes coisas. Mais uma vez mostrando que restaurante temático... É complicado de comida, né? É complicado de comida. Do que eu mais gostei foi a coxinha de rabada, mas era extremamente gordurosa. Eu tô gordurosa, pra vocês terem ideia. A parte de ser temático é muito bem feita. É muito maneiro, é. Entendeu? Eles devem ter investido uma grana. Porque assim, você vê que é coisa de qualidade mesmo. É, e eles tiveram que chamar um artista pra fazer aquilo tudo. Quando alguém trabalhasse com a fibra, com as pinturas, sabe? Porque é uma coisa totalmente personalizada. Não é um negócio que você vai ali na loja e compra, sabe? Não, não é. Muito bem feito. A parte temática é muito bem feita. Os cenários são maneiros, né? Acho que eu atendi muito legal, os garçons muito atenciosos, muito bem-humorados. Mas a comida, eu também achei que... Deixou desejar um pouquinho, né? Então se você quiser vir, venha pela bagunça, venha pela brincadeira. Vem pra tirar foto, se o seu objetivo é esse. Porque a comida não é... a comida não pode ser o principal, porque senão você vai se decepcionar. Quanto que deu o total, então? Deu R$248,03. Achou o quê do preço? Achei caro, mas a gente pediu muita coisa também, né? Achei o quê? O preço, sim. É. Eu acho que vale a pena pra você vir, pedir uma coisinha, um drink e talvez a sobremesa, entendeu? Só pra curtir o local. É. Mas ainda assim, se eu for comparar com os temáticos do Rio, achei que bem mais interessante que aqueles do Rio que a gente foi, tá, gente? Porque achei mais bem feitas as coisas. Então esse aí foi o nosso Viralizou aqui em São Paulo. Se vocês quiserem mais vídeos em São Paulo, comenta, pelo amor de Deus. Vem pra minha cidade que tem umas coisas viralizando que eu tô acreditando e não é verdade. E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima! Tchau, tchau!